Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente estamos aqui no Onset Roleplay E vocês estão vendo o que? Que realmente resetou novamente, mano Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eles poderiam fazer isso várias vezes, porque o servidor está em desenvolvimento Então por isso que eu não estou trazendo muito Onset, porque não adianta eu continuar a história E do nada sumir as coisas, aí ia ficar meio chato isso Então já que vocês pediram bastante nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pouquinho se teve alguma atualização Que deve ter, né? Igual esse aqui, o personagem agora sim, ela está com um personagem que tem vários tipos de cor Mas não tem a cor do meu cabelo, eu já vi em outro servidor cabelinho verde, esse aqui não tem, mano Pô, aí é foda, mano, calma aí, deixa eu ver aqui no mapa, mapa Vamos ver se teve alguma atualização, aparentemente mudaram os ícones Aqui tem mercado, arsenal, hospital, entrega, estilista, prefeitura, ferramenta Colheita de madeira Fornecedor de metais, isso aqui eu nunca tinha visto não, mano Fornecedor de metais, tem muita coisa aqui no mapa Vamos dar um zoom aqui, o que tem perto de nós? Tem que ter um trampo maneirinho, né, velho? Que só peixe é foda, velho Só peixe é osso, mano Deixa eu ver esse negócio de madeira aqui Tem um trampo aqui dentro aqui que é madeira Olha aqui, ó, nesse cara aqui, ó Fornecedor de tábua e madeira Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui Vender meus recursos Ah, tá, aqui a gente vai fazer o que? A gente tem que comprar a motosserra E ir lá na parada, pegar as madeiras e depois trazer pra esse cara aqui e vender, ó Ah, entendi, acentuação do sistema, cara Entendi, entendi, vambora e tal Eita, deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho aqui Caramba, ainda assim, ó O jogo fica dando umas travadinhas ainda, cara Isso aqui é do próprio jogo, mas não tem como o PC travar esse jogo, não Deixa eu ver aqui Atm Eu tenho 950 no banco e 100 reais na mão Né, irmão Eu tenho um cara aqui Hello, 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 trabalhou Alô, alô, trabalhador Ah, lá Eu tô morrendo de fome, entendeu? Ah, ele tá morrendo de fome, eu acho, velho Ele tá vindo aqui pra pegar dinheiro Essa mochila você pegou lá na parada lá no posto? É no posto Ó, pode crer O cara tá morrendo de fome, porra Por isso que ele tá correndo ali, velho O que é isso aqui, mano? Tem um cara aqui Ah, garagem Não tem um carro, né Meu carro já se foi, deixa eu ver Não é, não tem Eita porra Opa Caralho Belo carro, irmão Tranquilo Esse carro tá custando quanto é uma loja, velho? 30k 30k? É Ah, tá cara Ô, tu dá caroninha não, velho? Que é pra onde? Tá ali no posto ali Pode entrar aí De novo Ah, é caralho, eu dou caroninha com o cara aqui, filho Ah, caralho Tá um pouco alto o som do jogo Tá precisando de alguma coisa aí? Rapaz, eu tô sem money Não tem nenhum, tá legal? Tá querendo até uma dica aí pra ganhar a graninha, velho Sem ser peixe Nossa, tá travando demais aqui É o que, tu chegou agora na cidade? Exatamente Eu tô querendo saber se tem como fazer alguma coisa sem ser peixe, mano Porra, peixe eu não sou bom de pescar, não, velho Tem pêssego ali em cima, velho É o que? Pêssego Vender pêssego Tem como pegar pêssego? Mas aí tem que ter carro, né, velho? Não, mas aí eu te adianto o money aí, cê compra a carteira e o carro pra tudo Ô louco, aí depois eu te pago, mano, quando tu vier trabalhando aí, de boa, mano Calma aí, então, só pegar aqui a mochilinha, então, é a parada Ô louco, o cara vai adiantar ali, deve ser que ele é idiota, mano, certeza, velho Eu já peguei dinheiro emprestado com um, agora é outro Eu ainda vi o cara, gente boa ali, velho Mochila Quantidade, um, comprar Vou até a mochilinha aqui, de boa Deixa eu comprar uma garrafa d'água Comprar também Safe Aí eu já comprei tudo que tinha que comprar ali, né Aí eu vou te ir lá no banco, vou depositar a grana pra tu, aí tu compra um carro, tira carteira e trampa lá no peixe Ah, pode crer, pô, aí sim, mano É, pô, deixa eu te perguntar, é, tinha um banco aqui, não tinha? Os caras fazendo empréstimo Ó, banco, fazendo empréstimo, aí eu não sei não, mas eu sei que tem um banco, banco ali, ó Agora eu não sei se tem como fazer empréstimo Então, é porque eu tinha feito um empréstimo aí, só que eu acho que eu fiquei muito tempo aí sem pagar eles e eles pegaram tudo de volta, pegaram meus bens, tudo, velho Ah, entendeu Aí eu não, peguei na cidade não tem muito tempo, só, aí eu vou funcionar, pegou um pouco Ah, tá tranquilo, cara, é com esse carrão aqui, dá pra fazer muita coisa top, velho Tá Vamos lá, vamos lá com ele lá, filho, vai pegar o dinheiro e vai me passar, mano Safe, hein, cara, gente boa, hein, mano Pronto, mexi no áudio, acho que agora vai ficar de boa, hein, mano Agora o áudio tá tranquilo Baixo o áudio do jogo, eu aumentei a voz dos caras Vê se chegou um dinheiro na sua conta aí, aí no banco Deixa eu dar uma olhadinha aqui Caralho, chegou, mano, eu vou sacar tudo Chegou, chegou, o que eu faço aqui? Quanto que eu saco aqui? Ó, é 1.500 a carteira, e o Bentley, que é um carro melhorzinho que o lado, é 12k Ah, então eu vou pegar os 13.500 aqui, então É, já pego os 13.500 Pronto Saquei tudo, velho Vambora, vambora, caralho, vou comprar um carrão e uma carteira, tio Vambora, mano Vou levar pra lá pra eu tirar a carteira Pode ir, quer dizer, você trabalha mais com o que aqui? Ah, eu vareio, pô, de vez em quando eu faço umas coisas erradas E, às vezes, eu fico vendendo peso aqui mesmo, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano É que as coisas erradas é mais grana, né? Ah, no momento não tá valendo muita pena não Porque a coca, se você colocar no porta-malse do seu carro, não tem como você vender Aí só tem que pegar do inventário, aí é muito pouco Entendi, entendi Primeiro eu tiro a carteira aqui, né? Aí, compra a carteira na mão do cara aí Deixa eu ver aqui Aqui, ó Cartéia de motorista, comprar Aí, eu peguei, peguei dele Ele é meio quietão, ele não fala nada Ele é meio quietão, aquele cara aí, ele não fala nada É, ele é meio sério, esse cara doido Aí, mano, agora tem aí, ó Você tem a opção de comprar o lado, que é dois mil e guardar o dinheiro Ou então, você tem a opção de comprar esse carro preto aí, esse Bentley, ó Que é doze carros Acho que o Bentley é melhor, hein, mano É, ele cabe mais coisa no porta-malas Pode crer E esse carrão aqui, véi? Custa quanto? Esse aí é setenta carros Tá doido Onde que eu tenho que ir aqui dentro, né? É, aí dentro da casinha aí Vamos lá, vamos comprar, mano Boa, ainda bem que achei esse cara aí, hein, véi Porra Aí sim, mano Vamos lá, tiozão Vamos comprar um carro É, ele falou que é quanto? Doze pau aqui, ó Bentley Verde Comprei Incapaz de mostrar Acho que deu um problema, calma aí Ah, acho que você tá no local onde vai aparecer o carro, né? Calma aí, deixa eu tirar aqui Ele tá ali onde o carro pode aparecer, deixa eu ver Bentley Verde Comprar Aí, caralho Falei, ele tava perto, né? Ah, é, mano Agora sim Ele é bem camuflado assim, né, véi? Ninguém consegue ver ele Verdade Rodão, ó Desdefeito meio avermelhado Quero que ele corra bastante Deixa eu te perguntar Sem for abusar muito assim Você pode me mostrar onde eu tenho que ir Pegar o pêssego E o que eu tenho que fazer depois, mano? Mostra, mostra Ó, então vambora aí, vambora aí Vou pegar aqui Caralho, mano Agora sim, filho Tô de Bentley, mano Eita, porra Vambora, tiozão Tô de Bentleyzão, véi Olha o tamanho desse Eita, porra Olha o cara que quebrou o carro, véi Vambora, tiozão Vou ficar muito atrás, não Porque às vezes nesse jogo Vocês sabem como é que é, né? Olha que carrão, véi Que isso Vambora, vambora Domingão aí Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal Se você gosta desse game, mano Você tem que comentar E dar like Comenta e dá like Se eu ver que vocês estão gostando desse game Aqui, eu trago mais, véi Posso trazer a do meio da semana Também Acho que eu vou começar a trazer dois vídeos por semana Por dia Então Pode ser que seja esse Ou o MTA Aí é um dos dois Cara, ele tá me levando aonde que pega peso Eu acho que não precisa de pegar trampo, não É só chegar ali e pá Carrinho Eu vou querer o carro daquele ali, né, véi Dele O carro dele ali deve ser top Mas depois eu vou perguntar ele onde que pega as paradas ilegais, mano Que é aquela ali Deve dar uma grana depois, tá ligado? Eita, feio De fio de alta energia aqui, véi Tô ouvindo até o barulho Vou deixar aqui o carro Tá aqui na frente o que? Bora, vou, bora Aí na frente ele falou Eita, tarata Ah, é dessas árvores aqui, né Ah, é dessas árvores aqui, né É, dessas árvores Aí tu pega, lota Lota sua mão Depois cê pega o carro Aí depois cê pega e vai lá e vende no posto Cê vende no posto mesmo Tô legal Mas eu posso deixar no carro ali e ir enchendo? Pode, pode ir enchendo Ah, pode Acho que por enquanto Mas o... Acho que com o nome O limite pra aquele carro seu ali É 215 pêssego Ah, beleza Beleza 215 pêssego É Aí eu vou Dar um rolezinho aí Depois nós tromba aí Demorou, demorou Aí tipo assim Depois eu vou lá no posto de gasolina e venda, é isso? É, lá no posto mesmo Aonde que tu comprou a mochila Pode crer Valeu, irmão Quando eu te ver de volta Eu te passo o seu dinheiro de volta, mano Mas brigadão aí Qualquer coisa aí Só falar comigo aí Valeu É nóis, é nóis, valeu Caralho, depois eu tenho que pagar esse cara, mano É ruim, vai ficar assim, véi Vou pagar ele, véi Deixa eu até guardar ali meu... Olha os meus pêssegos que eu acabei de pegar Lá, 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 lá Bota aqui 15 Remover ele e vai direto ali pro... Pra parada, mano Que barulho chato ali Negócio de energia, véi Vamos pegar pêssego aqui, véi Vamos ver quanto dinheiro a gente vai tirar, véi Nossa, a gente já tá de bento aí, véi Eu esqueci de perguntar ao cara, véi Pô, aí é vacilo, véi Esqueci de perguntar onde que faz esse negócio ilegal Depois eu achei ele por aí Ele sempre tá por aí, ele falou, né Tá, nani, nana, nana A gente já tem um carrinho, uma mochilinha Já é um adiantaço isso aqui, véi Cês não tem ideia, véi É muito adianto Achamos o cara do nada, fi Quase o cara trompela nós ainda O GE é xingar o cara aquela hora ali, véi Ainda bem que eu não fiz isso, véi Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos esses pêssegos aqui Tá ligado? Que isso aqui vai demorar, cês tão ligado E assim que eu terminar de pegar tudo Eu volto, mano Olha o tamanho do olho, véi É o meu cabelinho de fogo, tá ligado? Porque ele é verde, mas não tem, né, véi? Tá tranquilo Depois a gente vai ver se tem como equipar aquele carro ali ainda, véi Ixi, tô ouvindo barulho de carro Eita porra Tô ouvindo barulho de carro chegando aqui, véi Ó Tem alguém por aqui, mano Ah, ali embaixo, ali, ó Hum Tomara que eu não seja ladrão, véi O ladrão ferrou Aê, mano Cê tava apertado aquela hora? Aquela hora cê tava apertado, cê falou? Eu tava com fome Ah, fome Pode crer, pode crer, pode crer Vou pegar uns pêssegozinhos também Tem que ganhar dinheiro, né, mano? Cê não sabe ele que eu tô com um carro maior que o dele já Tava a pé, já tem um carro top Olha esse carro, mano Um Bentley, véi Vambora, vou pegar mais ali, véi Ah, vou perguntar ele se ele Se ele sabe onde que Que faz as paradas de legal, mano Deixa eu perguntar aí, mano Cê já fez aquelas paradas ali que Cê tá ligado que a polícia vai atrás Se tiver alguma coisa dentro? Eu tô ligado, cara Eu já fiz, já fiz Cê sabe por onde é o caminho, mano Dessas paradas? Eu sei Só que eu não sei Cê vai compensar tanto É, cada unidade Essa paradinha Cê ganha 100 reais Daí, tipo Você só consegue carregar 20 Porque no porta-malas Acaba estragando A paradinha Daí, tipo A carinha não aceita Ah, pode crer Você consegue carregar na mochila Daí vai carregar no máximo 20 Por aí Daí tu vai ganhar 2 mil Daí não sei se compensa Não, acho que não vale não Não vale muito a pena Pode crer, mano Aí, ó Mas eu vou perguntar ele Onde que é o caminho, mano Deixa ele ir Ele não vai encher aquele carro agora, não Calma Mano, eu acho que eu não vou encher Esse pêssego todo, não, véi É 200 Ele foi o que cabe Lindo daquele carro Vé, o cara sumiu, mano Subiu, daqui a pouquinho Eu vendo esse carro dele Deixa ele ir Deixa ele dar mole Se ele não aparecer aí Mano, eu levo aquele carro dele Já era, véi Tá, vou pegar o máximo aqui E já volto com vocês Agora eu vou dar um corte Bora, vambora, vambora Consegui colocar o máximo aqui Cadê? Como é que liga o carro? Esqueci Ah, carro, liga Ah, não Como é que vai ligar o carro? Tô na parte de trás do carro Vambora Vamos dar a rézinha aqui De boa Ué, o cara falou que o máximo É de 60 Na porta-malas, mano O cara falou que era 200 Nesse carro Outra porra Não gostei Não, não ralou não Tá de boa Vambora, vambora, mano Olha esse joguinho bonito, hein, mano Não é por nada, não O bicho é bonito, hein Eita Olha esse cara aí Vambora, vambora O cara já foi lá Já vendeu Esse cara tava pegando lá também, mano Esse cara tava pegando a parada lá Eu perguntei a ele Mas eles tão falando realmente Que não vale a pena A gente fazer um negócio legal lá, véi Mas a gente vai fazer Eu quero ver como é que é Não sei se vai ser nesse vídeo Talvez no vídeo da semana aí Que eu falei pra vocês Que vai ter Demorou É, o cara falou que 60 não é o limite Depende do carro Tá de boa Até a gente tá tranquilo Cadê? Vamos pra cá Vamos ver quanto dinheiro A gente vai tirar, véi Porra, tem que vender 16 em 16 lá no posto, mano Isso vai demorar um pouquinho também Pra poder vender, hein Eu peguei mais de 100 Acho que peguei uns 130 Por ali O rodão desse carro Ele é muito sinistro, véi Ah, aqui agora Agora é o departamento de polícia Nesse local aqui Então tem que ficar esperto Ah, tá Eu perguntei também Sobre o valor das casas O cara falou que tá em média De uns 100k, mano Uma casa, véi 100k é osso, mano Tem que trabalhar muito Pra pegar 100k, hein Deixa aqui Vou botar aqui Trancar o carrinho E vamos vender, véi Vou ter que vender 16 em 16 Porque não cabe mais Na minha mochila Cadê, ó 16 Ganhei Eu não consegui ver Quanto que eu ganhei Porque o meu gravador O meu negócio de gravar O vídeo aqui Tava em cima Tô com 315, tá Deixa eu ver Quanto que vai ser o próximo Ó, tem 128 dentro do carro Vou pegar então 16 Obter Agora sim Agora a gente vai ver aqui A gente tá ganhando A gente tá ganhando 120 130 130 130, eu acho 130, 140 Por ali A cada 16 Tá bom, tá bom Tá ruim não Então vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui com tudo E já volto com vocês Calma aí Pronto, vendemos tudo Agora deixa eu ver Quanto é que deu Hum, rapaz Chegou mais de 1.100 1.200 reais Por ali Vé, que já tinha um pouquinho Eu acho que a gente conseguiu Uns 1.200 reais Aí, né Demorou um tempinho Demorou Mas foi 1.200 reais Pra quem não tinha nada Tá ligado Deixa eu entrar no carro aqui Eu vou até Guardar minha grana Vé, que é que eu sou roubado No meio do caminho Cê é louca Deixa eu ver aqui Ah, e a gasolina A gasolina tá cheia Ainda tá cheia Ah, eu queria mostrar uma outra coisa Calma aí Deixa eu guardar meu dinheiro Calma aí Na real eu queria ver, né Eu quero conhecer o mapa lá pra cima Aqui é mais a cidade Eu quero ir lá pra cima Pra ver se tem alguma coisa diferente Eu queria fazer um negócio da madeira O cara falou que não dá muito dinheiro Tá ligado Mas mesmo assim Eu acho que eu vou fazer Ah, calma aí Calma aí Calma aí Vamos ver o valor das armas aqui Vamos ver se a arma tá em conta pra comprar Nossa, tá dando umas travadas Legal, filho Game, velho Melíquilo trancadinho Vamos ver quanto é que tá o valor das armas Opa, senhor Vou perguntar Quanto é que tá essa AK dourada aqui, velho Caralho Essa AK dourada, mano Quanto é que tá ela Ih, eu não tenho permissão Eu não consigo ver o valor das armas Esqueci Eu tenho que ter permissão antes Que merda Tá de boa, tá de boa Deixa o carro aqui Deixa ele do outro lado guardar o dinheiro ATM Quantidade 1.335 Depositar Vamos ver quanto 1.985 reais em dinheiro Tô com 100 reais na mão Não, mas aí eu tenho que sacar Calma aí Deixa eu sacar Eu vou sacar 300 Por quê? Porque eu tenho que comprar É... Machado E serrote Tem que ter essas duas coisas Pra eu poder fazer o negócio da madeira, velho Aí a gente dá uma olhada Pra saber se vale dinheiro ou não Madeira realmente, velho É que eu tô achando que Madeira é bom, velho Madeira faz casas Faz essas paradas, tio Mas antes, deixa eu só ele Dar uma checada no valor das casas Mesmo se tá aquele negócio de 100 mil mesmo, velho Até esqueci disso Aquela casa onde que eu tinha uma Quem lembra? Só que agora, né Nesse IRP eu não tenho Porque deu wipe Ali, ali, ali Era a casa onde que eu tinha comprado, mano Vamos ver quanto é que ela tá agora, hein Será que já botaram água dentro dela, velho? Dentro da piscina? Eu acho que não Tá secando ainda, velho Deixa eu ver qual o valor dela 100 mil, mano Meu Deus do céu 100 mil, velho Todas as casas a esse valor? 100 mil Puxo, velho Agora eu tenho carro e não tenho casa, mano Porra, todas as casas são nesse valor, velho Não tem como Vou ter que abortar a missão da casa Deixa eu só ver no mapa aqui Se tem algum local ainda que eu não fui Pra poder visitar Aqui é loja de roupa Loja de roupa Aqui é o negócio da madeira Cabelereiro Uhum O que é isso aqui? Vamos nesse local ali Ele tem um caminhãozinho, tá ligado? Vai aqui algum trampo diferente Cadê? Cadê? É aquele ali, ali na frente Vamos ver o que tem aquele negócio de caminhão ali Se é loja de caminhão Ou é negócio de entrega Eu acho que é trampo, velho Se for trampo Eu deixo meu carro paradão aqui, ó Trancado Deixa eu ver o que é isso aqui Iniciar Parar entrega Ah, é entrega, mano É entrega Eu falei pra vocês, ó É negócio de entrega Hum, vamos fazer uma entreguinha? Aí, é caminhão forte, mano Demorou, demorou Agora como é que eu faço? Aqui, ó Próxima entrega Pronto, você recebeu uma entrega Onde é que é a entrega, tio? Ah, ali, ali A entrega ali atrás 242 metros Safe, safe Vamos lá fazer a entrega, né, mano Os caras estão precisando de entrega Ih, aqui não tem saída, não, né Mas é aqui mesmo, velho Tá mandando Então vambora Ah, eu entregui a perda dessa aqui E vai ganhar o quê? Uns 1.600 reais por ali Tomara, né, velho Vamos chegar aqui com o caminhãozinho Olha lá, tiozão Dá a grana aí Finalizar a entrega Finalizei a entrega A gente ganhou quanto? Pô, a gente ganhou dinheiro pra caralho Tinha 300 Pô, a gente ganhou 162 reais nisso aqui Nossa, calma aí Próxima entrega Vamos embora Onde que tá a próxima entrega? Ah, não, velho Muito longe, mano Chama outro cara Ah, velho Tem que entregar naquele lugar, mano É longe de pra caramba, velho 3.000, velho 3.000 de distância, velho Vou fazer o seguinte Vou entregar esse aqui E vai ser a última, velho Tá muito longe É bom que a gente vá conhecer no mapa Agora é osso Pra onde eu tenho que ir, mano Será que é aqui que eu tenho que vir, mano? Nessa parada desse caminhão aqui? Acho que não Todos tem um caminhãozinho, velho Como é que eu saio da cidade? É, vou ter que virar à esquerda, mano Ah, se você quiser jogar aqui no servidor O Discord do servidor tá na descrição aí Demorou? Tá aí na descrição É só entrar e GG, mano O game, se eu não me engano Tá custando 30, 35 reais 1 a 7 Então, fica a sua escolha A sua credibilidade Na situação do proceder Da parada aí, demorou? Puta que pariu, velho Olha a merda que deu aqui, velho Minha mãe do céu, velho Mano, eu não sei o que tinha ali, não Eu tava só descendo o morro Meu Deus do céu, mano Caraca Quase que quebrei o caminhão tudo, velho Meu Deus do céu Isso vai sair do meu dinheiro Certeza, velho Na real, mano O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o caminhão lá, tio Quando eu fizer a entrega Olha a placa 0, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, esse é caminhão roubado, mano Caraca, o caminhão deu uma cambalhota, velho Vambora, vambora Vamos entrar, mano Vamos continuar Vamos ver se vai funcionar o carro, né Tá doido, velho Quase que a gente se ferra, mano Daí que eu tô usando o cinto aqui Vamos continuar aqui Antes que toma outra cambalhota ali, velho Aparentemente eu cheguei onde que eu tinha que levar, mano Dentro do aeroporto Não sabia nem que tinha aeroporto, mano E aí, eu vou ter que andar dentro do aeroporto mesmo? Na estrada? Eu tô seguindo estradinho de barro aqui do lado de fora Mas eu creio que eu não vou conseguir chegar lá no meu destino por aqui, não, velho Ah, é dentro de um galpão, ó Bom, não tá vendo nenhum avião, velho Vou cortar aqui Central, torre Tô chegando aí, mano Não bota avião pra subir, não Demorou Vamos chegar ali na basezinha Caralho Lugazinho diferente aí, ó A gente não tinha visto isso aqui ainda não, ó Aeroporto Stop Ué, aqui é pra sair, mas daí por onde entra Vou entrar aqui também Chegamos Chegamos aqui Vá, pá, pá, pá Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, hein Tá, R$550 De boa Finalizar Quanto a gente ganhou? Ah, qual é, mano Sair lá da cara do caralho pra ganhar cento e porrada, velho Vamos voltar, vamos voltar, mano Vamos voltar pro meu carro que eu ganho mais, velho Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de um set aí nesse domingão Vocês pediram pra caramba, eu sei que o pessoal gostou desse game Então compra o jogo e entra no servidor pra fazer o RP, porra Senão não tem como, né Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo que pode ser durante a semana E fui, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri